Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baster, o podcast do Baster. Olha a frase do peredador. Importante é fazer o melhor que eu posso fazer com a persistência e o tempo. O patamar vai melhorando o que não pode é deixar de fazer porque aí vai ficar anestesiado. A inércia é uma força poderosa. Então o nosso amigo Brujo, ele postou Eu só posso fazer o melhor que eu posso fazer e ultimamente o patamar está bem baixo. Uma das coisas do melhor que as pessoas não entendem, dar o seu melhor todo dia não é todo dia ser espetacular. Tem dia que o patamar é baixo mesmo, mas você está dando o seu melhor que você pode naquele dia. Porque se você der o melhor, melhor, melhor todo dia, você vai explodir. Porque não dá. Às vezes está duro porque está duro. Às vezes está duro porque a gente está com problemas. Por exemplo, depressão. Ah, está deprimido porque os dois filhos morreram. Isso não é depressão, isso é tristeza. Depressão é exatamente um nível de tristeza que não faz sentido com a vida da pessoa. E muitas vezes é doença que a pessoa não tem culpa. Mas às vezes é dureza mesmo. Na vida de todos nós tem períodos de dureza. Faz parte da vida. A gente tem que passar por isso, não tem jeito. E que sirva de aprendizado, evolução e tudo mais. Mas ainda assim você pode dar o seu melhor naquelas condições naquele dia. Vamos ver aqui. O Paulo sempre fala umas coisas legais. É, qualquer melhor é infinitivamente melhor que o seu pior. A gente só pode melhorar melhorando. E melhorar é melhor do que piorar sempre. E tem uma coisa. Agora eu vou para um outro caminho. Porque a pessoa fala assim. Não, eu estou nesse trabalho aqui. Mas eu vou sair. Estou só esperando dar não sei o que para sair. Então, para que eu vou ficar me esforçando? Isso vale para muita coisa na vida. É esporte. Fazer bem é um hábito. Fazer mal é um hábito. Se você cria o hábito de fazer mal. Você pega uns caras assim, pica do esporte. Tipo um Cristiano Ronaldo da vida. Aí você vê o cara se matando num jogo lá que não vale nada. Mas não é pelo jogo. É por ele. Porque ele é o que é. É porque ele tem essa mentalidade de sempre dar o melhor. Ah não, eu estou nesse trabalho aqui. Daqui a três meses eu vou embora. Então eu estou só enchendo linguiça e tal. Não. Você está desenvolvendo o hábito de trabalhar mal. E aí você vai trabalhar mal o resto da tua vida. Você não pode trabalhar mal. Porque tudo é hábito. Trabalhar bem é hábito. Trabalhar mal é hábito. Fazer esporte bem é hábito. Fazer esporte mal é hábito. Agora, eu vou fazer musculação. Tem dia que vai ser melhor. Tem dia que vai ser pior. Mas você tem que dar o seu melhor todos os dias. Ah não, hoje eu vim. Nem era para vir. Então vou fazer de qualquer jeito. Não. Que isso. Nem era para vir. E você veio. Então você faz o melhor que der. Pode ser que outros dias você consiga fazer melhor ainda. Mas você tem que fazer o teu melhor naquele dia. Pô, eu vim trabalhar. Estou com gripe. Tá, então você faz o que dá para trabalhar melhor com gripe. E assim por diante. Porque o resultado da sua vida. Seja no trabalho. Seja nos relacionamentos. Seja no esporte. É o somatório. E cada coisinha vai fazendo diferença. E vai acumulando. Naquele dia parece que não faz diferença. Mas vai acumulando. Vai acumulando. Se todo dia você pega. E a última série de musculação você não faz direito. Você está piorando muito a sua condição física. Porque... E daqui a pouco você já assumiu que a última não faz direito. E começa a fazer a penúltima sem ser direito também. Você sai do trabalho às seis. Às cinco. Daqui a pouco você já para de trabalhar. Daqui a pouco você para de trabalhar às quatro. E assim por diante. Então... Todo hábito de piorar. Faz você piorar. Todo hábito de melhorar. Faz você melhorar. E se você tiver como hábito. Dá o seu melhor. Você está dando o seu melhor. Se você tem como hábito. Não dar o seu melhor. Você cria um hábito de não dar o seu melhor. E aí quando você for para o outro emprego. Quando você mudar de academia. Ou seja, o que for. Quando você arrumar um personal. O teu hábito já é uma porcaria. E aí já era para sair disso. Porque andar para frente é muito mais difícil do que andar para trás. E quando você dá um passo para trás. Você tem que dar dois para frente. Porque você deveria ter dado um para frente. E o mundo continua andando para frente. Então... Você parado está andando para trás. Porque o mundo está se movendo. Então você deveria dar um passo para frente. Você deu um passo para trás. Agora você tem que dar dois para frente. Andar para trás é complicado. O mundo não vai ficar parado. Só porque você deseja que ele não mude. Ele anda. Vai andar. E você vai ficar para trás. Não tem problema nenhum. Que você um dia não consegue. Todo mundo tem um dia que não consegue. O grande problema. Você transformar num hábito. Não dá o seu melhor. Vale para tudo na vida. Ninguém tem que ser Cristiano Ronaldo. Nem ninguém tem que ter uma vida obsessiva. De burnout. De dar 100% tudo disso. Não existe. Mas... É o hábito de dar o seu melhor. É o hábito de querer o melhorar. E é o hábito de andar para frente. Algumas vezes só o que importa é que você continue tentando. Seguir em frente é uma forma de dar o seu melhor. Mas não tem nada a ver. Mohamed Ali. It is in the mountains ahead to climb that where you down. It's the people in your shoe. Não são as montanhas que você tem que subir, né? Escalar. Que te derrotam, te cansam. É a pedrinha dentro do teu sapato. E é mesmo. Você vê quando a gente vê... Essas ultramaratonas. O grande problema é a bolha, né? Aquela bolhazinha no pé já era. Não consegue continuar. Tem dias que levantar da cama e escovar os dentes tinha uma vitória enorme. Durante alguns anos eu tinha isso como meta principal da vida. O resto era bônus. É... Cara... Aí que eu falo para vocês... Porque vocês escolhem as suas companhias pelos motivos errados... Todo mundo vai estar na merda. Mas quem vai estar lá segurando a sua mão? Se o dinheiro nenhum compra. E isso é que é o fundamental. Né? Porque... Você vê o que o Paulo está falando aqui. Durante alguns anos eu tinha como meta principal de vida... Levantar da cama e escovar os dentes. Quando a gente vê o Paulo a gente acha que ele é um cara... Tudo light. Tudo na boa. Sempre na boa. Mas... Não adianta você ficar na arrogança, não. Todos nós vamos ter um... Uma fase de merda. E você vai ter que sobreviver a isso. E mesmo naquela situação ir dando o seu melhor. Porque... Todo mundo cai no buraco alguma época na vida. Mas ajuda muito a agradecer. Porque às vezes você nem está tanto no buraco assim... Quanto você acha que está... Se você perceber... Que você ainda tem muita coisa boa, né? Mas... Como eu falei... A depressão não está ligada direto a mim. Pode estar ligada ou não. Mas a pessoa pode ter tudo de bom na vida. E ter depressão... Isso é uma doença. Ou você pode ir para merda mesmo. Não tem nada a ver com depressão. Porque... Está na espreita, né? O ferro está na espreita. E na vida a gente erra certo. Às vezes nem erra e termina na merda, né? E mesmo na merda você tem que dar o seu melhor. A vida é um castelo e tudo que você faz é tijolo. E quando você tira o tijolo... Aí já era, né? Aí vai caindo, né? Pessoal, um abração. Tudo de bom. Até o próximo Bode. Tchau, tchau.